Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Segunda Guerra Mundial. Vocês viram na última aula que nós paramos justamente quando deu início ao conflito, quando a Alemanha utilizou a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, para destruir a Polônia, dando início ao conflito propriamente dito. Então, pessoal, essa Blitzkrieg era um ataque simultâneo ao inimigo, que acontecia por terra, pelo ar e pela água. Então, Hitler fazia isso com o objetivo de desmoralizar o inimigo e desorganizar suas forças. Então, a partir dessa estratégia e da rapidez das conquistas alemãs, criou-se o mito da invencibilidade do exército alemão. E, em 1941, foi oficialmente selado o acordo entre a Alemanha, a Itália e o Japão, formando o Eixo. E a Segunda Guerra, pessoal, para os historiadores, é dividida em duas fases. A primeira seria o avanço das forças do Eixo, ou das tropas do Eixo, que vai de 1939 a 1941. E a segunda, que já acontece a partir de 1942, marca o avanço dos aliados. Lembrando, pessoal, que o Eixo representava o nazifascismo e os aliados à democracia. Então, gente, após Hitler ter invadido a Polônia, ele conseguiu invadir e dominar países como Bélgica, Noruega, Dinamarca e Holanda. Ele também conseguiu dominar a França, pois ela não suportou o avanço de suas tropas e se rendeu em 1940. E a Inglaterra passou a enfrentar a fúria de Hitler, despejando milhares de bombas em seus aviões, fazendo com que eles ficassem em desvantagem em território inglês. Então, gente, com isso, os alemães, em desvantagem, passaram a atacar a União Soviética em 1941, quebrando, portanto, o Pacto Germano-Sovético, ou o Pacto de Não-Agressão. Então, muitas batalhas foram vencidas pelos alemães, porém a resistência russa ou soviética foi muito grande. Em pouco tempo, eles conseguiram, nesse caso, os alemães, conseguiram invadir Kiev, que é a capital da Ucrânia, e também a Elenigrada, atual São Petersburgo. Então, pessoal, nesse mesmo momento, nesse mesmo ano, em 7 de dezembro, o que vai acontecer? O Japão acabou atacando a base militar norte-americana de Pearl Harbor, que fica lá no Pacífico, no Havaí, e isso fez com que os norte-americanos entrassem na guerra ao lado dos aliados. Então, nesse momento, o presidente Roosevelt, que já tinha transformado a indústria norte-americana para a guerra, ele estimulou a população a lutar no conflito, inclusive, ele passou a vender títulos de guerra para custear a operação. Então, dito isto, podemos dizer que a primeira derrota alemã foi em Staligrado, em outra cidade russa, que levava justamente o nome de Stalin, que era o governo daquela época. Então, ela sofreu essa baixa em Staligrado devido também ao forte inverno russo. Em 1942, as forças aliadas empreenderam vários ataques a áreas dominadas pelos nazistas, certo? Enquanto isso, no continente asiático, o Japão começava a sofrer uma série de derrotas importas por tropas australianas e americanas. Na África, que também teve um certo conflito, tropas americanas e ingleses reconquistaram territórios importantes para a comercialização do petróleo. Boa parte desse território estava nas mãos dos italianos, certo? Então, em 1943, as tropas alemãs foram definitivamente derrotadas no continente africano, passando a concentrar esforços totalmente no continente europeu. Falando um pouquinho agora sobre o Brasil na guerra, podemos dizer que o nosso país entrou na Segunda Guerra em 1944, enviou mais de 25 mil soldados, certo? E as forças armadas brasileiras conseguiram capturar em território italiano aproximadamente 15 mil soldados alemães. E as principais batalhas aconteceram em Monte Castelo, Montese e Pisa, tá bom, gente? Quanto aos últimos momentos da guerra, de forma aqui bem resumida, podemos dizer que em 6 de junho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, que fica na França, e esse dia ficou conhecido como o dia D, iniciando, portanto, a marcha em direção a Berlim, para colocar um ponto final aí nesse conflito. Então, além disso, pessoal, é importante a gente destacar, e foi justamente, pessoal, nesse contexto aí na Segunda Guerra, que Hitler colocou em prática a solução final. Ele passou aí, nesse caso, a exterminar milhares de judeus. Estima-se que morreram aproximadamente 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Então, essa política aí de extermínio das raças, né, que eram consideradas impuras, na visão de Hitler, foi chamada de solução final. E, para o caso dos judeus, chamaram de holocausto, tá bom? Então, gente, é importante a gente destacar que a Segunda Guerra Mundial, né, ela foi uma guerra total no sentido lato da palavra. Por quê? Porque a política nazista de destruição dos judeus, a solução final, contava com sofisticada organização de busca, seleção, transporte, concentração e assassinato, né, nos campos de extermínio, o chamado holocausto. Então, para esses locais, gente, eram enviados, além de judeus, ciganos e pessoas que se opunham, né, a Hitler como socialistas, comunistas, anarquistas e também até prisioneiros de guerras, tá bom? Quanto aos judeus, que foi a raça mais perseguida, né, Hitler, desde o início, antes mesmo de chegar ao poder, já culpava os judeus, né, pela crise econômica que passava a Alemanha. É importante, pessoal, a gente destacar que os judeus são descendentes dos povos hebreus, né, um povo ali que vivia na Palestina, certo? E que, com a invasão do Império Romano, eles tiveram, né, que sair dessa região e ficaram aí dispersos em outras regiões, né, do mundo, principalmente na Europa. Então, Hitler, ele tinha esse certo sentimento, né, com relação aos judeus, porque, por incrível que pareça, aonde os judeus chegavam, eles prosperavam, né, simplesmente. Então, para eles, os judeus eram vistos como ratos, né, onde chegavam, destruíam a cultura, destruíam o povo, né, destruíam os valores de um povo. E é importante a gente destacar que essas pessoas, elas tinham valores, costumes, religião, né, Elas tinham uma cultura própria, certo, gente? Então, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre isso, é só me procurar, né, no WhatsApp, que a gente pode discutir um pouco mais sobre esse povo aí e sobre esse extermínio que aconteceu em massa, tá bom? Então, dando continuidade, podemos dizer também que em 1945, certo, Mussolini foi capturado no norte da Itália e fuzilado por guerrilheiros antifascistas, né? E depois do suicídio de Hitler, o cara era tão orgulhoso que não aceitava, né, o fim da guerra e muito menos aceitava ser morto, né, por alguém. Por isso que ele preferiu se suicidasse. Até então, essa é uma das versões que nós temos pelos historiadores. Então, em 1945 também a Alemanha se rendeu, certo? Hitler, eu acho que ele se suicidou ali por volta de abril, tá bom? Porém, o Japão, né, continuou no conflito e nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas, né, onde elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Posteriormente, o Japão não teve outra saída a não ser se render. Depois falaremos um pouquinho mais sobre isso, né, em outra oportunidade, porque essas bombas que foram aí lançadas nessas duas cidades deixaram milhares de mortos, né, e foi uma coisa, assim, bem desumana, certo? A guerra por si só é desumana, né, gente? E em 1945 também aconteceu a Conferência de Yalta, na qual os líderes das grandes potências acertaram a divisão do mundo em zonas de influência, né? Vai ser justamente a partir desse momento, pessoal, que vai dar início à Guerra Fria, onde uma parte do mundo vai ficar, né, sob influência da União Soviética e a outra parte sob influência dos Estados Unidos, certo? Então, mais isso a gente vai trabalhar posteriormente. O mundo ficou sobre nova ordem, né, e os dirigentes soviéticos, americanos, ingleses e franceses haviam assinado vários acordos para decidir os rumos no mundo pós-guerra, certo? E após a rendição pessoal da Alemanha, os líderes começaram a ser presos, né, e julgados pelos seus crimes de guerra, né, principalmente ali os nazistas, onde eles foram julgados no tribunal de Nuremberg, certo? E em seus julgamentos, pessoal, a maior parte dos nazistas foi condenado à morte ou à prisão perpétua. E o mais importante campo de concentração foi o Auschwitz, né, é importante destacar isso para vocês. E caso vocês queiram também saber mais sobre isso, né, sobre esse campo de concentração, é só entrar em contato comigo, tá certo? E a política de extermínio nazista recebeu o nome de genocídio, que é o extermínio em massa, né, de um povo, né, de uma raça ou de uma nação. E também foi criado, em 1945, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas que substituiu, né, a Liga das Nações, que tem como objetivo promover a paz mundial. E vocês verão futuramente que a ONU não conseguiu fazer isso, né, porque até hoje existem guerras regionais, infelizmente. Também, pessoal, teve o Plano Marshall, né, criado pelos Estados Unidos, que tinha como objetivo reconstruir os países aliados aí, né, da Europa. E foi justamente, né, a partir disso que deu início aí à Guerra Fria, certo? A essa guerra aí, né, que vigorou até 91. E vale lembrar, pessoal, que embora as duas principais potências, né, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, tivessem se aliado contra o mal comum, que era o nazismo, suas ideologias, né, suas diferenças ideológicas foram muito fortes, tá certo? Então, dito isto, pessoal, podemos dizer que as principais consequências do conflito aí foram a morte de 50 milhões de pessoas, né, algo estarecedor, certo? Além disso, houve a redefinição de algumas regiões no mapa, né, ali, europeu, certo? Houve também a ascensão dos Estados Unidos, enquanto potência mundial a ponto, né, de dividir o mundo entre capitalismo e socialismo, dando início, portanto, à Guerra Fria e o surgimento da ONU, né, que foi da Organização das Nações Unidas, que permanece até os dias atuais, tá bom, gente? Então, pessoal, é basicamente isso, tentei resumir da melhor maneira possível pra vocês esse conteúdo e qualquer coisa, pessoal, é só entrar em contato comigo, porque esse assunto envolve muitas questões, né, políticas, econômicas, sociais, culturais, tá bom? Então, boa atividade e até a próxima, tá bom? Tchau!